Bem-vindos ao canal Planeta em Discussão, se você gosta de notícias sempre atualizadas você vê aqui todos os dias, Neymar desaba a intestão e revela rancor de Titi. Achava muito chato, você não merece estar aí, já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nada. Neymar escrever uma carta aberta ao técnico do Brasil, Titi, aonde fala que nem sempre teve uma boa impressão de Titi, aonde ele deixa claro durante o texto publicado, de acordo com Neymar, ele considerava o técnico chato, no início. Antes de nos conhecermos pessoalmente, jogamos muitas vezes contra e posso te falar. Eu te achava muito chato, porque você montava um time para me marcar, fazia de tudo para ganhar de mim, e ainda falou mal da minha pessoa. Mas o destino é engraçado, né? Colocou você como treinador e eu como seu número 10, comento o atleta, mas logo em seguida, Neymar fez questão de elogiar. Você merecia ser coroado com essa copa, todos nós mereciamos por tudo que fizemos, e por tudo que abrimos mão, para tentar alcançar o nosso maior sonho. Mas Deus não quis assim, paciência. Deus nos deu tudo. Obrigado, professor Titi, por todo aprendizado, e se tem uma frase que jamais esquecerei, é mentalmente forte, e teremos que ser muito nesse momento. Escreveu Neymar para Titi, elogiando a pessoa e o técnico. E nós aqui do canal Planeta em Discussão deixamos todo o nosso apoio aos atletas e ao técnico Titi, e que possam brilhar em seus novos desafios nas suas vidas. Bora para a próxima copa. Então não esqueça, já deixe sua opinião, sua opinião é muito importante para saber se vocês estão gostando das notícias, e já nos fale o que acharam da carta de Neymar, sua sinceridade com o técnico Titi. Após a eliminação da seleção, não perca as próximas divulgações do canal. Já deixe seu like e compartilha o vídeo. Créditos da reportagem para o site UI.